Olha minha gente, abrindo o link agora novamente com o Ribeirão Preto, aonde está o nosso Lucas Martins, agora acompanhando o comandante-geral da Polícia Militar, falando das ações, muito provavelmente que estão em curso, para tentar encontrar a quadrilha que explodiu o carro forte em Frank e que matou o policial com um tiro na cabeça, usando uma arma, uma .50. Abra o áudio. É importante que se faça essa cobertura, porque a sociedade precisa saber, né? O que está acontecendo. Em qualquer país sério do mundo, a sociedade fica consternada com a morte de um policial em serviço. Ele perdeu a sua vida protegendo a sociedade, enfrentando terroristas criminais que estão em pouco número aqui no estado de São Paulo, a gente sabe disso, os indicadores estão caindo, esses eventos estão caindo, mas eles ainda continuam acontecendo. Fizemos aqui um compromisso com a sociedade e com os nossos policiais que estão aqui dessa unidade, do 11º BAEP, Batalhão Sério, que presta um grande serviço, de que nós já temos três indivíduos que confrontaram a Polícia Militar, estão mortos, e teremos mais indivíduos presos, eu tenho certeza disso. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e a toda a sociedade séria desse país que está consternada com uma ação como essa. Coronel, ao vivo... ...tristes, mas estamos motivados para continuar trabalhando e honrar o nome desse herói. Coronel, ao vivo no Brasil, gente, o que é possível fazer com as forças de segurança, inclusive de outros estados, Polícia Federal, para evitar que esse tipo de armamento de guerra chegue às mãos dos bandidos? Bem, todas as polícias militares, os colegas das polícias civis também estão trabalhando forte nisso. Nós temos uma rede de inteligência. Se vocês observarem os números, nesse tipo de ação tem caído, mas eles ainda são emblemáticos aqui no nosso país, principalmente também no interior do estado de São Paulo. Temos trabalhado, como você falou, essa arma. É uma arma que, no mundo, é uma arma utilizada como antimaterial, não como antipessoa. Aí você vê o grau de covardia desses terroristas criminais que agiram. Mas eles vão pagar por isso junto à justiça e no tempo certo, eu tenho certeza. Eles estariam aqui na região, Coronel? Nós estamos trabalhando nisso. Eu peço que a gente não aprofunde muito nessas questões, porque a nossa inteligência está trabalhando, a inteligência da Polícia Militar, os investigadores da Polícia Civil também, no mesmo sentido, de completar a autoria e a materialidade de todo esse delito. O comandante-geral da Polícia Militar do estado de São Paulo, Joel, fazendo um pronunciamento aqui, falando sobre essa ação que terminou aí com um policial morto. Ele inicialmente disse que faria apenas um pronunciamento, respondeu algumas perguntas e retorna à capital paulista, mas já garantiu que reforço de unidades de outras regiões do estado permanecem aqui na região, Joel. Já puxa uma matéria do Lucas em cima do assunto, por favor. Ô Lucas, deu pra perceber bem que a polícia tem informação. Que a polícia tem informação suficiente pra seguir em um caminho interessante pra tentar encontrar o restante do bando. Só que nós percebemos que não dá pra aprofundar nesse momento. Ele deixou bem claro ali que não dá pra se aprofundar nesse momento, senão você vai entregar o ouro pro bandido. Então pode ter certeza. Nas próximas horas nós teremos novidades. Talvez, durante até mesmo o Brasil, gente de hoje, pode chegar uma informação aí pra você de um novo confronto. Eu não me surpreenderia com isso de jeito nenhum.